Música Ora malta, bom dia e sejam tão bem-vindos a mais um videozinho Ora bem, hoje não é um videojogo, é o começo de uma série, se tudo correr bem É então o jogo The Godfather, o padrinho Epá, e eu vou vos dizer Este jogo, para mim, é uma das obras-primas dos videojogos Que a Electronic Arts fez A Electronic Arts teve uma altura em que fez jogos muito bons Sim, aconteceu, parece mentira, mas aconteceu Os jogos, pasmem-se, pasmem-se Os jogos nem tinham microtransações nem nada Vocês compravam o jogo e estava completo E era um bom jogo Não tinha capdates nem porcarias nenhumas Depois acabou-se Bom, o Godfather é então um jogo de ação-aventura da Electronic Arts Foi baseado então no filme com o mesmo nome, o padrinho Foi lançado em Março de 2006 Para a Playstation 2, Xbox e Windows Depois recebiu edições para a 360 Para a Playstation 3, com o nome da Godfather The Dawns Edition Tinha lá mais uns extras E depois foi lançado também para a Wii E depois foi lançado também para a Wii Como The Godfather Black Hand Edition Foi lançado também para a PSP Epá, numa versão muito boa Das melhores conversões era dos jogos mais porreiros que havia para a PSP Apesar de na PSP não tinha... não era mundo tão aberto A gente jogava tipo quarteirão a quarteirão E esse eu sei porque fiz para aí já duas ou três vezes Ora bem, o jogo tinha então também diversos atores do filme original Para fazer as vozes do jogo Faltou então o Marlon Brando como o Don Corleone E o John Casale E o Richard Castellano Bem, eu estou a ver que eles foram todos mortos Marlon Brando morto em 2004 John Casale morto em 78 Richard Castellano morto em 88 E o Al Pacino não liberou a sua personagem como Michael Corleone Ora bem Depois do primeiro jogo do The Godfather O... 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 o primeiro A Electronic Arts fez um segundo jogo Mas o segundo jogo estava uma... Apai, perdoem-me a expressão Estava uma cagada tal Que a Paramount Segundo consta Tirou os direitos todos à Electronic Arts E por isso a Electronic Arts nunca mais pôde Nem fazer versões remasterizadas deste jogo Nem vender versões físicas Nem versões digitais Nem coisíssima nenhuma Tiveram que retirar o jogo do circuito de vendas Tanto o circuito normal como o circuito digital E... Acabou-se Pronto Nem Electronic Arts pode fazer versões remasterizadas Nem nada, 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 nada Tenho a ver com este jogo De tão mal que foi o segundo Mas o primeiro Eu vou tornar a dizer Para mim Foi Ou é dos melhores Videojogos que eu joguei É um jogo aleia do GTA Ora bem Eu experimentei aqui a versão de PC Mas não gostei Porque não dá para jogar com o comando Ou não funciona muito bem E então depois andei aqui às voltas E acabei por optar Pela versão de Playstation 2 A correr no PCSX2 Na última versão Que está muito bom Fuxo beleza Dei-lhe aqui um upscalezinhos gráficos No PCSX2 Portanto melhorei a resolução interna É pá aí está de facto limpou Nota-se que é um jogo que já tem uns aninhos Nota-se que é a versão de Playstation 2 Podia ter tentado a versão de PS3 Ou coisa assim Mas não tenho placa de captura E também acho que as diferenças Entre versões não eram assim tantas Ah não sei como é que isto vai correr A nível de copyrights Mas é assim O primeiro Este primeiro vídeo Mesmo que o YouTube Me retire a monetização Por causa das músicas Eu vou deixá-lo ir como está Segundo vídeo Depois eu logo vejo Se que músicas é que eu tenho que tirar Ou não Para o YouTube me monetizar isto Se é que monetiza Atenção Estamos aqui a falar de um jogo Com muita coisa da Paramount E muita coisa de filmes E depois às vezes isto tem brulhas de tudo Portanto Eu vou tentar trazer a série toda Ok Se não der Para já Vou-vos mostrar então O início aqui de O Padrinho Ora bem Eu estou a jogar aqui a versão em português Vou fazer aqui Um novo jogo Deseja jogar o Prelúdio Sim Vamos lá então Para a gente ver o jogo todo O início Someday And that day may never come I may call upon you To do a service for me Until that day Accept this As a gift Onde está Onde está Onde está Onde está Pegando a Serafina para o Clube Continental. Onde está meu garoto? Ele está jogando handball no alho todo dia. Eu pensava que o som ia me levaria louco. Minha irmã está procurando ele amanhã. Boa. Oh meu Deus. Meu garoto. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. O que é que Deus? O que é que Deus? Eu tenho você. Eu tenho uma sereia que a pessoa... Eu tenho um garoto. Eu tenho um garoto. o jogo é um tanto ou quanto de violência, ok? não estamos à espera coisinhas kits friendly não, desta vez não vai ter um bocadinho de violência desculpe Johnny, é apenas o negócio dê-lo para ele Deus, 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 Deus Deus, Deus, Deus Porque daqui vai para a vida. Minha super espada. Você é o suficiente. Quando o tempo está certo. Eu vou levar a sua avaliação. Ora bem, vamos poder caracterizar o nosso neco. Portanto, eu vou... O rosto e a cabeça vou deixar ficar. Também não vou pôr-me um pouco. Vou-lhe meter aqui os olhos. A ver se consigo pôr os olhos azuis. Só para dizer que o cara fica ligeiramente mais parecido. E vou pôr aqui. Assim. E o corpo vou pôr aqui uns quilinhos a mais. Só para alguém chegar daqui. Só para ficar parecido comigo. Olha, se não estivermos parecido, está bom. Depois temos a opção de ir ao Alfredo. De ir ao Barbeiro. Os clipes da filme eu não vou poder mostrar. E os gritos da família eram. Vamos entrar então para a família. Vamos fazer aqui. Ter aqui o nome. Vicente. Não é nome mafioso, mas é. É má para ser. Está feito. O preço da lealdade. Você pode ver as legendas e tal. Estou honrado e agradecido. Aumentando a evolução interna da Playstation. Do motor da PSX2. Está muito bom. Está muito bom. Não perde nada. Em relação à versão da PS3 e da 360. Meu pai. Sempre foi a desigualdade de você. Meu pai. Ele morreu por essa desigualdade. Eu não esqueci ele. Ou a desigualdade de você. Você nunca quer que você tenha. Não quer que você tenha. Eu sempre me cuidar de você. Podrino, me desigualdade. É só que eu estou tão preocupada sobre meu filho. Ele caiu com alguns jovens ruins. Fools. Ele está em problemas. E... Por favor... Ele precisa de sua ajuda. Meu pai. Ele... Ele é! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O BICO, Missão de Treino A CIDADE NO BRASIL 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 MINIMAPA A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Lucas vai te encontrar fora. Eu não vou deixar ele esperando. Frente a frente, missão de treino. É o que se diz que está feito. Eu faço de boa dinheiro. Eu ajudo a família. Eu faço um pouco de ação no lado. Mas uma coisa deve ser entendida. Eu nunca iria contra o Deus. Eu tenho um balazzo, me escorre-nos em um sapato de cimento. Ora bem, vamos ter que ir então... Vamos lá então tratar de extorquir o talhante. E se uma boa parte do jogo é conquistarem estes negócios. Algumas pessoas tem um indicador de pressão. É para lhe dar porrada mas não pode dar muita. Vamos lá então falar sobre isso. O que você está fazendo? O Luca Brasi me enviou. Ele tem alguns negócios. Ele quer se arrumar com você hoje. Por que eu mesmo devo lhe dar uma dama? Destrou a propriedade. Vamos agarrar aqui no ataque de béisbol. Deixe-me alone, por favor. Um bom lugar que você teve aqui. Ah já está. Já foi a arte e tudo. Não há mais. Eu vou pagar. Escute-me, Emilio. A Corleone vai gerar este neighborhood. Se não pagas-lhes, pagas-lhes as consequências. Eu não quero nenhum problema com você. Pegue o dinheiro e dê o Luca Brasi no meu respeito. Agora está o primeiro negócio. Ele vai então pagar 460 por semana. Depois temos acesso aqui à porta de trás. Tem mais negócios. É esta. Não tem praticamente ninguém a tomar conta. Mas há algumas que têm gays aqui a tomar conta. Gays depois tem que... Limpar ao sebe a uma data disso. Se você não tem... A Corleone quer fazer uma investimento no seu casino. O que você diz? Claro. Eu tive uma boa corrida. Boa sorte para você. O negócio se encontro lá. E se tivéssemos dinamito, podíamos estourar aqui com o cofre. Já acaba aí. Ou seja, já saíes de ir ao pé da porta. Sobre o nosso agente da polícia. Ei! Este é o meu neighborhood. Você e o seu paisão devem me honrar. Ok, ok. Eu não quero nenhum problema. Eu não gosto de cheapskates. Mas... Eu vou pegar o que você tem. Talvez nos vemos em algum momento. Se tiveres na polícia na feira de pagamentos, eu já vou dar a calma as coisas do meu lado. Pelo menos nos crimes pequenos. Para não. Agora, vamos lá então devolver o dinheiro ao Luca. Está sempre a pagar a parte da família. Eu tenho que ir. Ora, frente a frente. Missão completa. Depois aparecem aqui estes gajos que é para a gente falar com eles. Estes gajos que é para a gente ir começando a conquistar os negócios. Eu vou testar aqui já um. Estar aqui aliás. Estar aqui aliás. Um negócio pequenito pelos vistos. Está aqui. Estar aqui uma esposa. Estar aqui. Acho que estarei um... Estar aqui. Estar aqui. Estar aqui, mas... E tens aqui a porta de trás, o que é que tens aqui atrás? Tem cá alguém? Se tinha só o cofre, cheio de tatuagens, o que é isto? Isto é a barbearia, a loja de tatuagens, já conquistámos então mais um negócio para a família. A loja de tatuagens foi o melhor presente do jogo. Convém-me chegar à parte das armas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma situação de caixão à cova. Missão de treino. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uh, Pauli Gano. Luca. Luca sends his love. So, você é Luca's novo errand boy? Ninguém é um errand boy. Ei, toma uma brincadeira. É. Calma. Luca nos falou sobre você. Ele é só bustando seus balls, Pauli. Right, Pauli? Ele acha que é um comédio. Meet Mardy Malone. Ele é muito simples, mas... Meu amigo me chamou Monk. Pleased to meet you. Likewise. Ok, ok, isso não é um teaporte. Nós temos trabalho para fazer. Agora, segui-me. É um lado da frente. A garota da garota acabou de sair da hospital. Ela foi derrubada por alguns punks. Nós temos que afinar esses caras? Não. Eles estão derrubando. Eles derrubam bem. Então, fique tranquilo. Eu vou mostrar o que você faz. Está um bocado maltratada mesmo. Está um bocado. Eu tenho um bocado. Eu tenho um bocado. Eu tenho um bocado. Por favor! Agora você fala. Eu tenho um bocado. É claro que eu tenho um bocado. Ok, agora eu tenho um... Eu tenho um bocado... Tidão. Eu tenho um bocado por causa de sair. O que está a tentar fazer? Esmorrar o gajo contra a parede Ora prima já está, vamos lá tratar aqui da segunda Ela ainda está tão brilhante Nós estávamos apenas a divertir Bem, bem, bem Parece que não há ninguém em casa nesta Não, ele está lá Talvez ele possa usar Com a companhia Por favor, eu não vou fazer isso de novo Oh, você sabe que não vai fazer isso de novo Jesus, deveria ter aprendido a tratar os jogos Um pouco mais Com um pouco de respeito Agora é muito tarde Boa noite, caro Vamos, isso é suficiente Ora, uma situação de caixão à cova Missão completa Ele está-me a desbloquear clipes de outros Só os clipes de um padrinho E não os vamos esperar Como vocês devem imaginar Por causa dos copyrights Oh, o Luca O Luca estava certo Você tem bols Você fez bem Justo como ele disse Agora, saia do diabo Ele está esperando para o Bowery Ora, vamos lá ter então com o Luca Ao Bowery Tem aqui algum carro B Sim, eu acho que você tem Talvez Ela foi muito boa Ela foi muito boa E... 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 Dormir com os peixinhos, missão de treino. Don Corleone é ao recusar de negociar com os narcóticos que o Soloso sabia que iria sofrer repressálios. Por isso Luca é enviado para se juntar ao Soloso. O que você está esperando? Isso não é uma arma como os seus jovens, mas isso vai fazer o trabalho. Vamos, vamos ver o que você pode fazer. Ei, obrigada. Isso é uma arma. Escares away curiosas pessoas. Não pode ser traçado, nem mesmo. Dê aquele cão de um cão de um cão de um chão. O que se o seu inimigo está usando um vestido? Então você tem que olhar para um armado ou um dedo. Veja? Você aprende rápido, cara. Ok, difícil cara. Take him down. That's a move. Now, let's wake on your aim. I'm calling the police. This ain't right. Shut the fuck up. I've got something to do for the Don. It's a secret. We're the only ones who know. Let's keep that away, yeah. The Uncle Leon wants me to act like I'm unhappy here. And make peace with Salazar so I can get on the inside. We're going to Midtown and you're driving. Hold with the question. Stop asking questions. The guy hasn't asked me anything. It's okay. Now, let's go. Let's go. I'm a little worried about this so-don't-so fellow. I want you to find out what he's got on this figure. I want you to find out what he's got on this figure. So, go to the, uh, battalions. And, uh, make them think that, uh, you're not too happy with our family. I, uh, find out what he's got on this figure. Don Corleone, I am honored to be asked to carry out this task for you. I will not fail. Thank you. Thank you, Don Corleone. 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 Now, we've arrived. There's an alley over there where you can keep an eye on the meeting. If anything happens, get out of there fast and find Mark. I understand that... we're not happy with our family, Corleone. We're going to change. We're going to eat. We're going to eat. Where's this old, the son of a boy. 50.000 Dollar? Da da principe. Dò da principe. Va bene. Ah, far? Ved? Eh. Supp... Acho que eu não vávamos com os pôrnios. Oh, é só que passe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Já tá o granul armado. Agora... O que é isso? Estão louco? Estão louco? Olá Monk Monk Estão loucos Dormir com os peixinhos Missão completada Eu acho que esta era a ultima missão de treino Vamos aqui gravar o jogo Sim Substituir os dados de jolo E sim no emulador do PCSX2 Vocês podem ajudar As gravações a trabalhar lindamente Ok? Tenho a saúde completa Ah Tenho aqui os pontos de habilidade Habilidades e melhorias Tenho três pontos Portanto um para a luta Outro para o disparo Outro para amanhã E outro para amanhã Não se esqueça de mim quando você está terminado Ok? O cara queria falar comigo É que deixei eu pendurar Entrei logo no carro Algumas vezes Algumas vezes você vai sair e ambusha um Leiton Icunio Há sempre um preço para o tom O que? Você não me disse? E por f***s sake Se você vê-nos Help-nos Tá bom Ora bem Temos que esperar então Lá pela ida à barbearia Portanto enquanto esperamos Vamos aqui tratar de arranjar mais negócio Temos já aqui este Está aqui o gás à minha espera A fazer cara de mau Outro 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 Ei, isso não tem nada Aqui tem algo para a luta Sua cara precisa proteção Tem tudo? O que? Tu ruta não me assina com você F*** Fech Ora já temos mais um novo negócio, isto não tem porta atrás, é só uma bancazita de jornais Negócios Turquia Podemos ver aqui no mapa Não convém vocês apanharem logo os negócios todos de uma família ao mesmo tempo se não entram em guerra mas convém ir variando Ora até aparecer a chamada para ir ter a tom com o gajo Um banco Isto assaltar o banco era bacano mas Falta as barras de dinamite Estes pontos pretos, se a memória não me falha, são estes comerciantes que eu tenho Mercado Negro Prendem as barras de dinamite Estes com aquela ilusão Vamos assaltar um banco, já para começar assim, bem bom Gosto, hum? Vou lhe dar um bom preço Vou levar 3 Se você se acalte, eu não te conheço Entendeu? Está bem Às vezes Um que consegui Apesar eu De facto determinado Não이야 Sim Jornando Como é assim mas eu devo passar os meus guardavels agora savings and loans vamos roubar um banco oh zero gelante oh 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 Epa! Também casguei! 4000 assim roubados assim menos nada! Correu bem o assalto ao banco! Começamos já assim mesmo! Ah maluca! O outro estava lá à porta a falar e tinha que assaltar o banco! Eu tinha que experimentar assaltar o banco! Pronto! Mas a polícia cai logo em cima de um gajo! Depois entra por cima! Eu esqueci-me de um pronomito importante no assalto ao banco! Que é convém ter um carro de fuga! Eu esqueci-me desse pronomito! Falta de prática! Ora bem! Já desbloqueei! Estou aqui mais uns quantos pontos de habilidade! Portanto! Vou pôr aqui um na velocidade! E vou pôr aqui um na saúde! Eu vou-vos tentando equilibrar todos! Sempre colocando primeiro! Eu quero! A saúde... Como é que é? A saúde a manha! Saúde manha e disparo! Salvei pessoas que eu tento puxar sempre primeiro acima! Estão procurando alguma coisa? Estão procurando alguma coisa? Estão procurando alguma coisa? Estão procurando alguma coisa a tocar! Estão procurando alguma coisa a tocar! Itu Monk! Estou contigo não de falar sobre isto no telefone! Entenda-me a Barba Shop em Little Italy! Vamos lá então meter com o Monk a Little Little Ainda tenho aqui duas estrelas da policia Mas... Pode ser que não me chateie muito Não sei quem é que estava ali sem nada Estava já a travar O Don está morto E atenção que agora já não são missões estranhas Vamos começar as missões a sério O que é isso? É um dia de trabalho, mantenha sua mente sobre o trabalho. Ei, Francis! Marty! Over here! Ei, sis. Como você está? Como é o velho? Bom. Muitas dias, ele está saindo. Aspeta, Fredo. Eu vou dar uma pedaça de fruta. Ok, papo. Não é de chance. Lá vai o Don Corleone, vai comprar fruta. Ah, obrigado a Deus. Luca está morto. Luca? Muito obrigado, muito bom. Feliz Natal. Feliz Natal. Chega-me que ele vai levar as barancas que conchou Ai que pera-se, fiquei conchou Espira-se, sem tomar Espira-se, sem tomar Espira-se no meu olho, por quê? Isso até parece fácil O que aconteceu? Foi um golpe Eu acho que o Don está morto Ei, você tem que me ajudar a levar meu papo para o hospital Vem lá, eu vou seguir a ambulância Vamos lá então atrás da ambulância, temos que proteger o Vannis Barleone E o Monk, que vão os dois na ambulância Temos que levar o hospital antes que meu papo morre Temos que levar o avião Temos que levar o avião Temos que levar o avião O que? Temos que levar o avião Temos que levar o avião Temos que levar o avião Que só que ele tem que levar o avião Temos que levar o avião O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tentei ali em todos os lados Vou esconder Eu tenho informações. O que está acontecendo aqui? Me diga! Salotsu. Ele tem que considerar um tom-head. Eles estão escondendo em um diner em Brooklyn. Vardone Corleone até o hospital. É mais. Vardone Corleone até o hospital. 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 Drive the ambulance to the hospital. It's on the north side of Little Italy. Near East Houston Street. Step on it. We gotta find the hospital. Step on it. Keep going. Keep going. And hurry. You've already noticed that the other car is going to be in the hospital. Where are you going? Well, the camp is going to be in the real life. The people are going to be in the hospital. Where are you going? We are at the hospital. Duncan Corleone is still alive. We need some help here. Let's get some help over here. What the hell happened? Sonny! Sonny! I... 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 He was one of his sons. Sonny Corleone. Pop! God damn it! Back the way! Back the way! Back the way! Back the way! What's this guy watching the movie? Get him out of here! Freedom. Get your ass over here. Hey kid. Don't mind Sonny. It's just that... Seeing his pop like that. So what happened out there? We got trapped on the bridge. Guy there says something about Sollozzo and your consigliere. Consigliere? Tom. What else did he say kid? This is important. What else? He said they were in an old diner in Brooklyn. Christ. I hope Tom is okay. He's not the fighting titan. We'll take it from here kid. Head on over to the compound. O Don está morto. Missão completa. Novo objectivo. Ir até a casa de Corleone. That was Clemenza. Big fish in the Corleone family. If he says go meet him. You better go meet him. Damn. Let's improve the abilities. Let's do my health again. He's already with two. Let's shoot. And that's all. Now I have to get a car. Look at this. Give me the keys. Now I am getting out of here. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Now we are going to get out of here. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Então então o teu compound discordeur e depois já mudamos. Também não quero fazer muitos vídeos disto. Ah, quero ver se em 10 ou 15 vídeos no máximo Vou colocar aqui, se eu não lembro do mapa, e aqui os vídeos aqui é um bocadinho de sentido, o botão é importante. E voilá, chegamos ao compound do Escordeon, a mansão. Não diz mais, é o famoso Escordeon, senão está estremado. Porque, como nós falamos, nossos inimigos nos enciclamos, esperando para prestar qualquer signo de maldade. O que eu posso fazer para a família? Nós gostaríamos de oferecer um papel como um advogado para a família. Veja que nós mantemos o controle nas ruas, nos ajudamos a recuperar a nossa equipe. Em tempo, você será um amigo confiante com a família, e então, Deus quer, você será um dos nossos meninos. Eu, promovido a capataz. Tornar-se capataz é apenas o primeiro passo no escalão da família Corleone. Completa as missões e ganha o respeito suficiente para subir na hierarquia da família até te tornar genudado. Portanto, agora já vou usá-lo o brasão de Corleone. Ora, vamos subir aqui amanhã. É... Pode levar mais um dinamite e mais dois molotov. Ok. Quando vierem... Quando vierem ao Compound, seja o do Scorleone ou qualquer outro, venham à casa. Normalmente está sempre cheia de armas. Que outro quer conversa? Sim, quero o trabalho todo. Temos um problema com o cara de Talia Wise, o Mikey Salieri. Ele está ficando por dentro da cozinha que você ganhou para nós. Vá-lo fora. Está bem. Recorrer ao combate de corpo a corpo. Portanto, tenho que limpar o Cevão Gaj. Este Mikey Salieri. Combate de corpo a corpo, rende-me mais dinheiro. E temos aqui mais um do Scorleone que também quer... Trucks é um bom lugar para começar. Eu comecei por roubar truques. Eu me lembro de dizer ao papo que eu queria entrar no negócio da família, que eu pudesse, sabe, aprender a vender óleo. Ele me diz, todo homem tem um destino. Bem, hoje... Hoje, o meu destino é sobre querer o que está dentro desses truques. E o que faz para mim, sabe o que eu quero dizer? Portanto, ele está a nos ensinar a roubar caminhões. Ora bem. Vamos embora. Estão vendo o do mercado negro. Estão vendo o que é que vai estar aqui. Isto que convém vocês vindo a vender este gajo. Há aqui alguns que têm armas. Eu vou te dar um bom preço. Caçadeira... Ok, deixe-me a caçadeira. Então, volta um pouco. Vou fazer isto só para terminar. Vou limpar aqui. Isso é bom. Isso é bom. Mas é que estou assassinado. Não, não é? 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 Depois vou para o espondris e vou gravar o jogo. Para aquilo que caramelo. E depois cima está uma batida no talha antigo. E aí. Não é? Não é? Não é. Não é? Vamos então salvar o jogo Fastball! O que está lá? Estão usando armas, se estiverem perto dele, eles não disparam. É ótimo para vocês conseguirem ter mais funções. Um negócio muito baixo. Inscreva-se Por que você está fazendo isso? Eu posso voltar mais tarde com alguns amigos. Você não me assustou, você corleone escum! Estou muito fraco. Estou muito fraco. Vamos fazer arcas. Esta já vai pagar bem. Vai pagar quase 1000 por semana. Ora bem, já conquistamos mais um negocio. Estava aqui perto. Agora sim. Vou ao esconderijo e vou gravar o jogo. Onde é que está o esconderijo? Aqui é o fundo da rua. Como é o esconderijo? Ei, garoto, é Clemence. Vem aqui e encontre-me no centro de Ação da Qualcomm Social. Agora! Ele diz que é pronto mas eu gosto mais de AJAX Ora vou então guardar o jogo Oh Malta Por hoje então foi tudo Espero que gostem É o primeiro vídeo de O Padrinho de Godfather Um dos melhores jogos que a Electronic Arts alguma vez fez para mim A nível de história Está brutal Está mesmo muito bom E eu gosto bastante dele Não sei quando é que vai sair o próximo Pá eu se conseguisse eu gostava de fazer Pá e dia sim dia não ao final do dia Mas olha vamos ver quando sair o próximo sai Por hoje então está tudo Até para a próxima Um grande abraço Não te esqueças de subscrever o canal